Olá, tudo bem? Fashion Days está aqui novamente na Fara de Modas. Assim como na semana passada a gente falou de dicas para presentes e looks para o Dia das Mães, hoje também vou bater nessa tecla porque o Dia das Mães está chegando, uma das últimas chances para você vir e aproveitar preços legais, roupas bonitas, com qualidade e dentro da tendência. Separei três looks com algumas composições diferenciadas e que tem todos os aspectos, tendência para esse outono e inverno e que também vai esquentar os seus dias. Para começar, essa blusa muito linda na lã. Ela tem, gente, um tom meio acinzentado, meio begezinho. A trama da lã, ela mistura alguns tons. É uma lã grossa, bem quente. A gente disse que é um casaco, mas ele está quase na altura de um sobretudo, de um vestido. Tem gente que joga a meia, coloca uns shortinhos, usa a bota. Mas a sugestão que a gente vai daqui, né, para as mães que de repente não são tão assim ousadas, vamos sugerir as legs de camurça para a gente estar colocando por baixo. Temos essa primeira opção, que é uma leg marrom. Então, lembrando que o camurça é um tecido muito gostoso, tem um toque suave, né. Ela é fechadinha, como toda leg, é skinny. Então, você pode estar jogando uma bota por cima, uma sapatilha, bota curtinha, diversas opções. Então, tanto essa cor, que fica muito bacana para trabalhar, né, com esse look, tanto o caramelo também, que está lindo, muito tendência. É a mesma leg, mas no caramelo, que dá para você estar jogando também uma bota, uma sapatilha. Sem contar, né, gente, que essa leg aqui, depois, a marrom, a caramelo, você pode usar com diversas blusas, diversos looks, que vai arrasar. Indo para uma segunda blusa aqui, nós temos uma bata lindíssima. Vamos pensar que ali é um look para um dia mais frio e aqui, um dia, sim, com um ventinho bem gostoso. Essa bata linda da Sheck, num tecido bem fino, gostoso, um caimento maravilhoso, um detalhe de bordado aqui em cima. Então, ela tem um decote mais fechado mesmo, canoa, para uma mulher mais tradicional e uma bata linda. Se você é uma mãe mais jovem, mais ousada, se não está tão frio, dá para jogar uns shortinhos, compor com uma bota, compor com um sapato de salto maravilhoso. Para trabalhar para o dia a dia, também forma um look muito bonito. A gente vai sugerir essa calça jeans maravilhosa da Sheck, que é uma calça jeans reta, ela não é flare, não é aberta e também não é skinny, ela não é tão fechada, ela é um pouquinho skinny só, ela não fecha muito. E ela tem essa lavagem lindíssima, está com alguns rasguinhos, alguns desbotados e um leve tie-dye, digamos assim, uma leve mancha que vai dar esse look, esse visual muito bonito. Vai ficar muito show com a bata. Olha que linda essa composição. Com essa calça também, sugestão de presente, que é uma calça linda. A gente pode estar usando esse casaco, muito bacana, da Sheck também. Olha que lindo esse verde militar, com uma pegada até militar, assim, pelos botões, mas ao mesmo tempo elegante, porque trabalha com os dois botões que são originais do trench coat, tem amarração para deixar a cintura bem linda. Está uma combinação maravilhosa para os dias frios, os dias não tão frios assim. Dá para ser uma versátil. Com esse casaco também dá para utilizar diversas opções por parte de baixo. Bom, dicas de presente que não está faltando, né? Agora, para fechar a participação aqui na Paraty Modas, um look que está de arrasar. A cara, com certeza, da sua mãe vem para uma noite especial. Olha que lindo esse casaco, esse sobretudo e esse vestido todo no veludo, que é um tecido chiquermo e todo mundo já está sabendo que é a tendência desse outono e inverno. Então, vamos por partes. Nós temos aqui, nós propomos, né, uma composição para a noite. Então, nós temos por baixo um vestido lindíssimo, tá? No veludo, no dourado, que está de arrasar. O modelo, gente, bem ladylike, como a gente fala. Uma cara meio de Jaqueline Onassis, Lady Dye, uma coisa bem princesa, assim. Então, ele tem uma golinha canoa, manguinhas pequenas, tem uma altura muito interessante, vai até um pouquinho acima do joelho. Então, não é um vestido curto, é um vestido bem feminino e que tem esses bolsinhos aqui com os detalhes nos pingentinhos dourados, que são lindos. Então, esse é um vestido, gente, que está muito elegante. Você com um sapato certo, com um cap tool, com uns carpantes alto, muito fino, vai com certeza fazer a diferença. Então, esfriou, gente? Olha que lindo. A gente pode jogar, tá? Esse sobretudo incrível, que está no preto e que todos os detalhes deles são no dourado. Inclusive, as abotoaduras. Olha que lindas e que diferentes. Ó, você vai fazer assim, que bacana, ó. Muito legal. Lindas essas abotoaduras. Olha, bem fechada. Ela vem bem aquela proposta de golinha padre, que ela é retinha aqui, bem fechada. Os detalhes dos botões também estão de acordo com os detalhes aqui, né? Do bolsinho do vestido. Tá lindo, tá elegantermo e sem contar que esse sobretudo incrível no veludo preto pode ser usado com diversos e outros looks. Com certeza, a sua mãe vai amar um presente desse. É isso. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Venham correndo a Paraty Modas. Aproveitar porque o Dia das Mães está chegando, está pertinho. E sua mãe com certeza merece um presente desse.